Ah, apo do reino Diretamente da GT, é o Jones na tua mente Desacredita não, maloque no beat Tô de cima do morro, aqui eu que mando De 357, olha o tamanho do cano Bala CBC, vai te perfurando Se vim de caô, o bonde chega escalando Se vim de caô, o bonde chega escalando Quer os amiguinho que tá de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de festa De meia, ó, tô comendo várias checas E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar bucetas Só porque eu tô de pistola E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Tô de cima do morro, aqui eu que mando De 357, olha o tamanho do cano Bala CBC, vai te perfurando Se vim de caô, o bonde chega escalando Se vim de caô, o bonde chega escalando Quer os amiguinho que tá de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de festa De meia, ó, tô comendo várias checas E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Se vim de caô, o bonde chega Obrigado.